Você se lembra quantas vezes quis mudar de vida? Quantas promessas de ano novo você já fez que não resistiram até o mês de fevereiro? A verdade é que o nosso cérebro não gosta de mudanças. Ele sempre tenta nos colocar na rotina que nós já conhecemos. Então quando a gente tem muitos maus hábitos, essa mudança não é repentina. Não adianta pensar que a partir de segunda-feira você vai revolucionar toda a sua vida. Não, você não vai, mas nem tudo está perdido. Tudo que você precisa é de seis meses e isso não é tanto tempo assim. As metas também não precisam ser drásticas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque muito conteúdo importante está vindo por aí. Você pode mudar de vida em seis meses e eu te afirmo que isso pode ser muito mais fácil do que você pensa. Muitas vezes se você fizer simplesmente o básico, isso já vai ser o suficiente. A maioria não faz nem o básico. A maioria sonha em ter um corpo perfeito, mas não consegue sequer tomar a quantidade mínima de água do dia. E se você não consegue sequer tomar água, o que é que se pode esperar de você? Você, em vez de fazer metas mirabolantes, busque fazer o básico, bem feito, pelo espaço de seis meses, sem desistir. A excelência só pode ser alcançada por alguém que tem garra e garra e ter perseverança por objetivos a longo prazo. As mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, a soma de diversos elementos que, isoladamente, nada tem de extraordinário. Não há nada demais na rotina de um atleta de elite. Simplesmente é alguém que treina todo dia durante anos. Não há segredos ou fórmulas mirabolantes. Se fizerem um vídeo sobre a rotina diária de um atleta olímpico, as pessoas morreriam de tédio ao assistir, porque é uma rotina chata. Não tem nada demais em ir treinar, mas fazendo isso todos os dias, ao longo de cinco anos, existe uma mudança extraordinária. Então faça o básico, bem feito, sem desistir. O motivo por que dizem que pessoas fora da média têm um dom ou têm um talento é porque isso descaracteriza o esforço daquela pessoa. É confortável fazer isso. É confortável dizer que uma pessoa extraordinária tem um dom ou tem um talento. Afinal, se eu admitir que alguém obteve algo por ser dedicado, isso significa dizer que eu não consigo porque eu não sou esforçado o suficiente. Então não espere para você descobrir que você tem um dom ou qual é o talento que você tem. Não. Simplesmente assuma que para mudar de vida você vai precisar de força de vontade e fazer o básico bem feito, sem desistir. Para cumprir o plano de seis meses que eu proponho nesse vídeo, você vai fazer a construção de metas. Aqui o mais importante não é o que você vai fazer, e sim quem você vai passar a ser. A construção de hábitos vai ser no sentido de quem você vai se tornar. Você precisa ter um centro, e esse centro é o que você quer ser. É a construção de si mesmo. É o recado que você quer dar ao mundo. Se você não tiver esse centro com o sentido de vida claro, a sua vida vai se movimentar de maneira caótica. Então para fazer isso nós vamos trabalhar em cinco áreas fundamentais, e cada área deve ter metas, que serão divididas em metas menores, que você consiga cumprir. As cinco áreas são corpo e saúde, trabalho, relacionamento, espiritualidade e finanças. Escolha problemas em cada uma dessas cinco áreas que estejam te emperrando. E para cada uma dessas áreas é preciso ter metas que sejam claras e específicas. Não adianta dizer que você quer emagrecer. É preciso saber quantos quilos você quer perder em seis meses. E depois você vai definir quantos quilos você vai perder em cada um desses meses. E dentro de cada mês você vai fracionar a cada semana. A partir disso você vai pensar em estratégias para cumprir as suas metas. Na área do trabalho você pode pensar em novos cursos e treinamentos para se aprimorar. Ou mesmo para mudar de área se for o caso. Ou você pode se comprometer a alcançar certos resultados dentro do seu trabalho. Como novas metas de vendas, por exemplo. Tudo vai depender de como é o seu trabalho. Na área do relacionamento você pode colocar metas que digam respeito a você se relacionar melhor com o seu cônjuge. Ou a melhorar a comunicação em casa. Ou a viajar mais em família. Ou estar mais próximo dos filhos. Na espiritualidade pode ser estar mais presente dentro da sua religião se você tiver uma. Ou mais perto de Deus em geral. Mais conectado ao universo. Sendo mais grato pelas coisas. Agradecendo mais. Rezando mais. Nas finanças pode ser organizar melhor seus gastos. Para sobrar mais para você investir. E também aprender a investir para o seu dinheiro render mais. Você pode colocar uma meta de quanto dinheiro você quer ter investido em seis meses. Lembrando que são cinco áreas. Corpo e saúde. Trabalho. Relacionamento. Espiritualidade. E finanças. Você pode escrever aqui nos comentários quais são as metas que você traçou para cada área. Escreva também em um papel. Ou em um arquivo no seu celular. Ou no seu computador. Mas escreva. Você precisa escrever. Para depois poder monitorar. Em cada uma dessas áreas você deve colocar metas para seis meses. Que depois serão divididas em metas mensais. E as metas mensais serão novamente divididas em metas semanais. E talvez até mesmo em metas diárias. E é preciso monitorar para saber se as metas estão sendo cumpridas. O que não pode ser medido. Não pode ser gerenciado. E é extremamente necessário que você decida que você vai cumprir as suas metas. Não é realizar as metas um dia. E sim é começar agora. Para que sejam plenamente cumpridas em seis meses. Se algum dia você não conseguir manter o foco na meta. Imagine que você quer emagrecer. Mas em um domingo você enfia o pé na jaca. E você se entope de sorvete. Está tudo bem. Nós não somos seres iluminados à prova de falhas. Aqui você pode aplicar a filosofia dos alcoólicos anônimos. Um dia de cada vez. Isso é sério. Isso funciona. Se um dia você não conseguiu. Ok. Amanhã você recomeça. Mas não desista. O fato de não ter conseguido hoje. Não quer dizer que amanhã você não vai conseguir. Quando você tiver um problema. Pense. Ok. Isso não termina aqui. Isso é apenas um capítulo. Amanhã você recomeça. Comente aqui quais são as cinco coisas que você se compromete a mudar em seis meses. Integrar essas cinco áreas é indispensável para quem quer ter sucesso e felicidade. Não só sucesso e não só felicidade. Sim, ambos. Integrando essas cinco áreas você pode ser uma pessoa realmente produtiva. Algo que eu explico no treinamento Mestres do Universo é que toda a nossa realidade externa é um reflexo da nossa realidade interna. Daquilo que existe dentro de nós. Na nossa mente subconsciente. E esse exercício do vídeo de hoje de traçar metas para as cinco áreas te ajuda a reprogramar a sua mente subconsciente. Colocando novos padrões e novos hábitos. Você vai passar a se ver como uma pessoa diferente. Mais madura. Mais comprometida. Com maior poder de realização. Alguém mais produtivo e mais realizado. O maior sofrimento da falta de produtividade não é viver estressado e preocupado. É quando você passa por incompetente. Por não entregar seus projetos como você deveria. É quando você deixa a impressão de que você não se importa com os outros. Pois você está sempre atrasado. Ou fazendo as coisas de qualquer jeito. É quando a sua palavra não vale de nada. Pois você vive desistindo dos seus planos. Você diz que vai fazer uma coisa, mas você não faz. Ou você trabalha muito, mas nunca tem dinheiro. Tem alguma coisa errada aí. Ou você tem dinheiro, mas você não tem tempo para a família. Ou você não tem saúde para aproveitar. Ou o seu lado mais espiritual foi esquecido. Você faz as coisas por fazer, sem ter um propósito maior por trás. É por isso que não adianta resolver uma coisa e não resolver outras. São cinco áreas. Corpo e saúde, trabalho, relacionamento, espiritualidade e finanças. Coloque metas para cada uma dessas áreas. Eu vou voltar em outros vídeos para falar sobre metas. Inscreva-se no canal, porque senão o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. Aproveite também os vídeos que já estão aqui. Faça maratona Cintia Freaks nas playlists do canal. Tem muita coisa para você dar saltos na sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você maratonar. Até!